Tudo de bom que você quiser, faz minha rima ficar mais rara, o que você faz me ajuda a cantar, põe um sorriso na minha cara, meu amor, você me dá sorte, meu amor, você me dá sorte na vida. Quando te vejo não saio do tom, mas meu desejo já se repara, me dá um beijo com tudo de bom, e acende a noite na guarda para, meu amor, você me dá sorte, meu amor, você me dá sorte de cara. Tudo de bom que você me fizer, faz minha rima ficar mais rara, O que você faz me ajuda a cantar, põe um sorriso na minha cara, meu amor, você me dá sorte. Meu amor, você me dá sorte, meu amor, você me dá sorte na vida. Quando te vejo não saio do tom, mas meu desejo já se repara, me dá um beijo com tudo de bom, e acende a noite na guarda para, meu amor, você me dá sorte, meu amor, você me dá sorte de cara. Você me dá sorte, meu amor, você me dá sorte, meu amor, você me dá sorte na vida. Que te vejo não saio do tom, mas meu amor, você me dá sorte. Meu amor, você me dá sorte Meu amor, você me dá sorte Meu amor, você me dá sorte